O Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, declara mudar a segunda figura do Estado União. Nessa foto e decisão do Parlamento Nacional, não deve garantir o interesse do Estado União. O Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, declara mudar a segunda figura do Estado União. O Presidente do Parlamento Nacional, não deve garantir o interesse do Estado União. O Presidente do Parlamento Nacional, não deve garantir o interesse do Estado União. O Presidente do Parlamento Nacional, não deve garantir o interesse do Estado União.